Os militares, pelo amor de Deus, eles estavam só esperando alguém. Eles sempre têm esse tesão. Esse tesão não vai acabar nunca. Nunca. Isso vem desde a fundação dessa porra, dessa república. Desde a proclamação. Exatamente. A proclamação foi um golpe e os caras acham que sou o tutor eterno da república, tá ligado? Eles acham, eles têm certeza que eles são os donos da república, porra. Foram eles que começaram. Se não fossem eles, não teria república. Isso aí acabou. E os caras limpando a bunda com ela e foda-se, tá ligado? Porque a constituição é circunstância pra eles, irmão. É circunstância. A república é deles, tá ligado? Exatamente. Eles só estão retomando o espaço natural deles. Entendeu? Eles acham absurdo os militares não estarem na política. Então agora tá sendo, porra, agora sim. É isso aí. Tem que ter militar em cargo mesmo. Os caras... E quem fez essa aproximação, muita coisa, foi o Lula. Lá em 2002, começou a botar militar pra caralho. Começou a aproximar os moderados. Que maluco, o militar moderado brasileiro continua sendo um fascista, tá ligado? Nada me convence do contrário. A gota d'água deles, cara, foi a... Que até foi aberta pelo Lula agora de novo. Começou um de mortos desaparecidos, só que na época da Dilma, né? Sim. E, mano, essa galera toda que tentou dar golpe agora, tudo virou general no período Dilma, mano. Braga Neto, general Augusto Heleno... Ainda são ingratos pra caralho. Ingratos pra caralho. Exatamente. Começou errado com a... Dando a anistia pra esses filha da puta. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um pix. Muito obrigada. Exato, mano. Começou errado aí, pô. Eu fiz relações internacionais e minha especialidade é estudos estratégicos, tá ligado? É estudos militares. Então eu estudei com muitos militares, general, coronel. Então eu sei o que que o melhor nível dessa galera é. Não é tão bom assim, cara. Não é bom, tá ligado? Os caras realmente... É o Tarcísio, pô. O melhor nível deles é o Tarcísio. Isso, é o IMI, tá ligado? Tu vê a intelectualidade máxima, a man. E aí, pô, eu fiz curso, cara, na marinha. Pô, aí tu fala assim, pô, a marinha não é o exército. A marinha, né, os caras são mais sofisticados e tal. E realmente, mano, pô, tu vê uns velhinhos elegantes. Aí eles falam bem, articulado pra caralho. Mas daqui a pouco, quando começa a falar de 31 de março de 64, revolução. Aí os caras vêm, irmão. Aí eles soltam tudo. Eles soltam tudo, irmão. Então o absurdo que a gente vê hoje é só porque a gente tá vendo. Porque eles perderam a vergonha por causa de um... E perdeu toda a vergonha. O Bolsonaro, ele é um sem vergonha. Ele fala o que ele quer e foda-se. Ele faz isso há 30 anos e deu certo há 10. Então ele tá investindo nessa carreira há muito tempo, cara. Ele é a estrela que tava lá. Ele é aquele ator que fica a vida inteira tentando, tentando. E ficava só fazendo pequenos... É o cara que tem medo de ser cancelado, pô. Ele não tem medo nenhum. Exato, mano. Ele não tá nem aí. Ele quer ser cancelado. É, ele fez do cancelamento a plataforma dele. Trampolim. Exato. O cancelamento é um trampolim. Porque aí você identifica o inimigo. Aqueles esquerdistas me odeiam. Então vocês têm que me adorar pra eu combater eles, porra. Porque aí vocês estão fortalecendo o nosso movimento aqui, que é anti. O Bolsonaro é tudo anti. Anti-PT, anti-comunista, anti-tudo, tá ligado? Então nós seremos antifascistas. Nós iremos eliminá-los do mesmo jeito que eles querem e tentam nos eliminar, tá ligado? Eles estão tentando eliminar, cara. Eles não estão tentando debater. Vocês não estão entendendo que eles não estão tentando debater nada? Não tem debate, não, cara. Tá todo mundo um tentando eliminar o outro. Porque eles são elimináveis por serem fascistas. Eles estão fora da política. Não se faz política com fascista. Só elimina ele na base da porrada. Na base da cadeia, tá ligado? É só isso. E aí, só que a gente tá num momento ideológico que, pô... É o lance da pós-verdade, né, mano? Pô, a verdade é o quê? A verdade é o que eu consigo fazer com que ela seja, tá ligado? Se eu convencer um milhão de pessoas... Virou verdade, pô. É verdade. Isso aí é até o lema do... 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 De quem, né? De quem, né? Porra, a estratégia... Não precisava do Steve Bannon, tá ligado? O Steve Bannon só repaginou pra mídia social o método nazista mesmo. A propaganda política, ela existe há muito tempo. O tempo se fez. Mas, de fato mesmo, quem consolidou marketing político foram os nazistas. Tá ligado? A gente faz coisas hoje que foram criadas esteticamente, etc. Era o nazismo e a União Soviética. Também tinha uma boa máquina de propaganda, né? De aqueles cartazes, posters, né? Etc. Isso é o que cria ideologia, mano. Isso é o que cria imagem na cabeça das pessoas. É, foi aí que começou a guerra informacional, né? O próprio... Foi no nazismo que nasceu essa porra de marxismo cultural. Que até hoje tu vai ver tua tia falando aí que dão uma madeira de piroca na escola pública por causa de marxismo cultural. Ela pega vários fragmentos de fake news, junta numa super fake news, megazord e lança. Tá ligado? De foda. É isso. É tão compartilhado que era. Até o Daciolo tentou soltar uma, né? A Ursal. Aquilo ali se tivesse pego... Ah, meu Deus do céu. Se ele conseguisse capitalizar em cima daquilo, ele já... Pô, ele já teria conseguido um cargo bom aí, pô. A esquerda ganhou... A esquerda conseguiu ganhar aquele debate, porque fez meme. Isso. O portal virou meme. Aquilo virou a nosso favor. Se a esquerda tivesse tentado desmentir com documentário, com filme, não sei o que, pronto, tinha pegado. Pô, mano. Dava pra desmontar o Bolsonaro. Era um período bom, né? A gente tinha um Ciro Gomes, pô, escovando os dentes, usando garfo e faca. Era bom ter um Ciro Gomes saudável na época. Era maneiro. O que você fez de pegar o meme mortadela e trazer pro... E realmente falar, ah, é, beleza. E o que eles fazem com o gado. É isso, pô. É saber... Inteligência emocional. Que nem o Eduardo Paes fez. É reapropriar, tá ligado? É você apropriar e jogar contra o cara, tá ligado? Não vai fazer o quê? Ah, tá bom. Eu sou mortadela. Aí tu tirou meu argumento. O Eduardo Paes foi perfeito, mano. Exatamente. Quando eu fiz o negócio do Nicolas, eu só fiz, chamando de Nicole Chupeta, falando que não trabalhava, não sei o quê. Porque eu sei que é onde dói. Se eu tivesse chegado pra ele e falaria, esse é o fascistinha. Se eu transfóbico. Ele ama isso. Ele já pegou isso pra ele. Agora, a Nicole Chupeta, ele não pegou pra ele, entendeu? Ele não fica feliz chamando ele de Nicole Chupeta. É igual o Bananinha, porra. É igual, eles ficam putinhos com isso. Então vai ser chamado de Bananinha Piruzinho. É sim. Você realmente acha que se chegar pro Eduardo Bolsonaro e falar que ele é um golpista, ele vai ficar triste? É, é, você acha que vai pegar nele. Agora, chama de Bananinha. Chama o Bolsonaro de broxa pra você ver o que ele vai falar. É, exato. Não, o Bananinha ainda deve doer porque foi a ex-mulher que soltou essa. Nossa, foi muito humilhante aquilo. Nossa, é o pesadelo de todo homem, né? É o pesadelo de todo homem. É o pesadelo de todo homem, mano. É virar fofoca de borracha fraca e piruzinho, mano. Piruzinho da ex é foda, mano. De quem conhece, pô. E todo mundo, e tu fala assim, pô, mano, por que a mulher faria isso? A troco de quê, né? Então é verdade, é verdade. É, é foda. Pois é.